Olha só, esse aqui é o Corolla XR 2024, carro que custa 160 mil reais, essa aqui é a versão simples de entrada mais barato, a versão acima XRE, custa 175 mil reais, tem rodas maiores, banco em couro, aqui ele é banco tecido, rodas um pouco menores, mas mesmo assim é completo o carro, vou mostrar os detalhes para vocês, quem não é inscrito se inscreve, deixa o like, comente aí Bom, vou começar aqui pela traseira, então conjunto óptico alógico, ele não tem os filetinhos em LED, uma luz mais simples, seta mais no canto, ré no centro, neblina atrás esse carro tem, não tem corte de custo, então tem o neblina atrás também, inclusive eu nem acionei, vou deixar tudo acionado aqui para a gente ver Assim, o custo-benefício obviamente é melhor da versão acima, são muitos detalhezinhos a mais, a presença da chave aqui, no caso lá é com sensores na porta, essa chave é canivete, são pequenos detalhes aí que faz sempre o custo-benefício das versões mais acima seja melhor Mas para quem está querendo um carro no nível abaixo e quer pular para um Corolla Cross, e ali o teto máximo que a pessoa tem de orçamento para gastar até 160 mil aqui, no caso é bem servido porque não chega a ser pelado pelado, o volante tem revestimento em couro por exemplo Então aqui ó, o neblina, acionei, câmera atrás, sensor atrás, certo, aí as rodas, então rodas cinza, pneus 215, 60, 17, pré-disco nas 4 As maçanetas e retrovisores são na cor do carro, tá galera, não é corte de custo, de pintura Então, mantém aí, repetidor de seto O rack de teto é Black Piano Aqui na frente também tem sensores Auxiliar de frenagem, ó, então sensores aqui na logo, auxiliar de faixa ali mais acima, então o carro não se torna pelado, pelado Neblina LED e o restante tudo halógeno, tá? O projetor aqui, farol alto e baixo halógeno, seta e seta aqui e luz lanterninha na frente, né? No meio, na verdade Bom, vamos conhecer aqui a parte da interna dele Que Ó, então a macinetinha não tem, o acabamento Com sensores, é Não tem o ponto cego também Os retrovisores, vidros elétricos, todos, acabamento couro, macio aqui, então revestimento bem caprichado Os bancos, no caso é tecido Aí tem esse grafismo aqui central, essa textura Envolagem de altura do banco Aí tem o ponto de abastecimento aqui mais abaixo Ó, aqui revestimento também de tecido Tomadinha 2 volts, 2 porta-copos Ó, modo power, né? Do Modo de condição power Esse motor aqui, galera Ele é muito interessante, ele é extremamente silencioso Vou ligar, ah, vou mostrar a chave aqui antes Olha essa chave que é a Nivete, tá? Então o motor extremamente Esse aviso aqui é dos faróis que tá aceso, quer ver? Aí ó, isso é bom Tem esses avisos, né? Ó, motor extremamente silencioso Não vibra, anda bem E é econômico, tá? Por ser 2.0 Ele tem, de fato, uma economia boa E esse aqui é, no caso, mais pesado que o Corolla Sedan, né? Esse motor aqui, ele é interessante no Corolla Sedan Porque é mais leve, a aerodinâmica melhor Então, lá o destaque é uma... A direção é extremamente levinha, tá? Quando o carro tá andando, de fato, fica Uma mão na roda Muito bom mesmo É, aqui, ó O cabimento couro do volante, né? Piloto automático Então, com auxiliar de faixa E aqui, auxiliar de frenagem, né? Então, bem completo também Aqui mexendo o computador de bordo Ó, então O câmbio com as trocas manuais aqui, né? CVT O modo de condução Controle de tração pra desligar Aqui tem um porta Tem um acabamento em borracha, galera Parece Não, ele parece um carregamento por indução Mas ele é simples Tem esse acabamento em borracha USB Ar-condicionado Mantém digital, ó Então, ar digital Porta-luvas caimento suave Painel todo couro, tá? Aqui na frente E mais acima, não Mas a parte de baixo, sim Aqui também Aqui não Multimídia Com informações aqui É Ela não tá nem na língua certa, galera Vamos ver aqui, ó Linguagem Português Então, aquela multimídia convencional Não chegou a ser Ter uma mudança Para ela ficar menor Por ser a versão mais simples Então, áudio Telefone Informações Histórico, né? Computador de bordo E aqui Configurações de regulagem Seja de equalizador de som Ou de O da multimídia em si Né? É Bom Aqui, marca 240 Mesmo painel do Corolla XEI Corolla Sedan XEI Aqui, marca 240 Então, marcação de combustível Temperatura Aí, ó MPM ali Nesse carro da 200 de final Zero astei mais ou menos Na casa dos 10 segundos, tá? Aqui o computador de bordo Então, para eu mexer desse lado Tem as informações no digital no canto Ó Configurações também Eu já mostrei várias vezes Esse painel aqui No canal, né? Mas Alguns indicadores de Economia Porém, vai Parte superior Retrovisor simples Iluminação de plafão simples Aqui Desligar o sensor de alarme Espelho para todos Tá? Só que sem iluminação Palsa de apoio para todos Airbags, galera No caso, é na coluna B Os da frente E os Aqui os do banco É, os do banco E o de joelho também Ah, aqui, ó O sensor O projetor sobe e desce É aqui o farol alto Com sensor automático, né? Para tirar o fisicamente do carro A frente O freio continua ali, obviamente, né? Prego no pé Aqui No caso É o sensor preposcular Segumento automático Farol e farol de neblina Regulagem ali Bom, regulado para mim Eu tenho um i74 Ah, regulagem do volante também Profundidade e altura Absolutamente completinho também Parte de trás Meu acabamento top de linha Ouro e tal Saída de ar E dois USBs Ó, o banco, galera Desse carro é um dos mais confortáveis De todos os SUVs Um dos mais Porque ele é bem deitado Vocês podem ver Então uma pessoa senta aqui E fica praticamente deitado Então dá muito conforto isso Ó Nossa, é muito confortável mesmo Em alguns momentos Parece até mais que o da frente Quanto mais deitado o banco é Mais confortável é o Para quem senta Aqui atrás são 4 ou 8 dedos Mais ou menos O engraçado é isso aqui O porta-garrafas Aqui no porta-malas então É 440 litros Ótimo porta-malas Os porta-objetos lateral Iluminação também Todos os tapetes Com assinatura Corolla Cross E carpete Tudo Estepe do fininho Pneu Yokohama Tem as peças Com muita qualidade Marcas muito boas Da Toyota E para puxar aqui O detalhezinho Posso acionar ali a câmera Galera Para ficar completo Para dar o vídeo Vou chamar a câmera de rec Para vocês verem a qualidade Só não tem auxiliar de exterço Mas Essa é a qualidade Motor 2.0 4 cilindros De 16 válvulas Aspirado Tem Injeção direta e indireta Então Tem bicos Injetores Que faz a função Injeção direta E bicos Injetores Com função indireta Usa corrente de comando 177 cavalos de potência É uma boa potência É no etanol E 169 na gasolina Isso a 6.600 RPM E o torque É 21.4 kgfm Em ambos combustíveis Isso a 4.400 RPM Então é um motor Que ele trabalha Mais em giros Mais altos De fato Mas entrega muito bem O desempenho A caixa de caminhão É o CVT Que simula 10 velocidades A tração É dianteira Ele faz 0 a 100 Na casa dos 9.8 segundos 9.7 Vai depender Na verdade Acho que ele é um pouco Mais rápido Do que o XRE Porque aqui As rodas são um pouco Menores Então fica um pouco Mais leve E a velocidade final 200 km por hora Como eu falei Esse carro pesa 1420 kgfm Então ele é um carro Um pouco pesado Por isso que ele anda Um pouco menos Que o Corolla Sedan Além da aerodinâmica Ser um pouco Não ser tão boa Igual do Sedan E as médias de consumo Do carro Tá ok Pelo peso dele Por ser um motor Aspirado e não turbo Tá de acordo 8.2 cidade Etanol E 11.7 Gasolina E Strada 9 Etanol Com 13 Na gasolina Certo A caixa de câmbio Como eu falei Tudo CVT Aqui mostrando Tá dentro da A proposta dele É isso aí Tá visto pra vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu